A lei é a mão e a minha garota, a minha garota, a minha garota. A lei é a mão e a minha garota, a minha garota. A lei é a garota, a minha garota, a minha garota. A lei é a garota, a minha garota, a minha garota. A lei é a garota, a minha garota, a minha garota. A lei é a garota, a minha garota. A lei é a garota, a minha garota, a minha garota. A lei é a garota, a minha garota. Obrigado.